Fala pessoal, bom dia, bom dia, tá feio aí hein, madrugada, 6 horas, tamo passar aqui por Porto Alegre logo de manhã cedo, bem cedinho, tamo vindo lá de Cachoeira do Sul, no sentido Sorocaba, São Paulo, Pena que o sol ainda nasceu, nunca teve o nascer do sol aqui no Guaíba, já gravei outros vídeos aqui, no tempo que eu tava na Adorno, mas esse ano aí é agora, A BR ali 290 tá muito ruim, não tem sinalização solo, é horrível, principalmente pra mim, que já enxergo bem ruim de noite, né, então você, a pista é simples, E você acaba não enxergando absolutamente quase que nada, e quando vem o outro veículo na direção contrária, é tipo, meio que na sorte, viu, você calcula e vai, Porque não tem uma faixa que divide as pistas, não tem faixa que limita o acostamento, é bem complicado, bem complicado, apesar que ela não tá assim, aquela coisa muito esburagada, sabe, Mas é uma estrada estilo, estrada bem rural mesmo, aquele estilo toda cheia de caroço, amassada, é, quem transita por ali sabe do que eu tô falando, Tá largada mesmo, já, então, é muito ruim transitar nesse estrecho à noite, aí chega naquelas pontes, aquelas pontes bem estreitas, E vem vindo um outro lá pra cá, e tem uns que não baixam a luz, você já viu, né, você passa raspando ali, ó, batendo espelho com espelho, É muito fácil, é, a pessoa sair da pista, e ir pro mato, às vezes a gente encontra esse tipo de acidente aí, de manhã cedo, e fala, ó, o cara dormiu, às vezes não, As condições adversas da pista, né, a pessoa chega ali, tá ali, aquela pista toda ruim, é bravo, bem escuro, né, gente, será que eu vou... Deixa pra filmar um pouquinho mais pra frente, pra gente dar de ver alguma coisa, porque aqui tá bem escuro, né, Quase tá de ver nada aí, ó, seis horas já tá se movimentando, tudo o povo, eu quero ver se... Eu saí três horas de lá, de Cachoeira, viu, perdi o sono, gente, você acredita? Eu dormi, era nove horas, acabei perdendo sono, aí eu falei, ah, vou tocar, depois se der sono, E eu paro, aí acabei tocando e vim, cheguei no Porto Alegre aqui, agora vou aproveitar e passar, né, já, essa... A cidade aí que é, já é, é uma metrópole, né, uma capital, então sempre tem um movimento de manhã cedo, Aqui, ó, aqui é o Guaíba, ó, eita, bonito de ver, bonito de ver o sol aí, ó, viu o Guaíba aí, ó, Deu lado, vocês tão vendo ali? Lá no horizonte tá começando a clarear, né, o romper da aurora, Como se diz, daqui a pouquinho mais estará dia, ó, É, eu não, não gosto, eu não sirvo mais, eu não consigo mais tocar, A noite, em pista simples, sem sinalização ainda, meio de cismato, largado, É, pode parecer bicho, gado, cavalo, é, não, não, bicho, pra mim não dá não, Na pista dupla, vou lá, né, ainda a gente tá um jeito que faz um pouco de esforço, Mas, pista simples, não vira não, e ainda mais num lugar onde você praticamente você não passa, né, Tanto que você não conhece tanto, é horrível, A pior coisa que tem é você passar num lugar onde você não conhece, noite, madrugada, escuro, e... A luz baixa desse caminhão é muito ruim também, não sei se é lâmpada ou o que que é, Mas, desse, desse caminhão aqui, desse meu aqui que eu tô trabalhando, tá muito ruim, Fica bem espalhada a luz, bem escura, Aí não dá pra você ficar andando com o farol alto, porque tá vindo o carro lá pra cá, Você não vai jogar a luz alta no carro, na cara do outro lá, né, Se perder, vir em cima de você. Trecho crítico para a poluição ambiental. Uma placa ali. Estamos aqui aos arredores da grande Porto Alegre. Dá pra pegar sentido litoral, né. Vou supor que daqui mais uma meia horinha... Olha aí, ó... Aqui que... Será que é o Guaíba ou é lá? Agora... Não sei... Esse aqui... Não sei lá... É braço aí de... De rio. Em 600 metros, mantenha-se à esquerda para continuar na BR 290. Esse aqui, deixa eu ver aqui... Esse aqui é o... Esse é o rio... Jacuí. Agora entendi. Aqui... Não é o Guaíba, não. Manda-se à esquerda para continuar na BR 290. Ok. Estamos mantendo. Continua na BR 290. Agora começa a clarear um pouco mais, hein. Daqui a pouquinho é só... Vamos pegar a rodovia ali, a Freeway, né. Olha que bonito esse elevado aqui, né. Olha... Bem... 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 Bem top. Vamos pegar a Freeway. Ali é praticamente 100 km de... De reta. Sem curva. Sem subida. Sem saída. Sem entrada. Bem pouca coisa ali, né. Então é um... Que chama a rodovia do sono ali, porque... Rapaz... O que dá de sono ali... Vai ter uma... Uma elevação... Parece que você vai... Na verdade você sobe, né. O morrão ali... Passar por cima do rio Jacuí novamente. E a nova ponta do rio Cubaíba. Essa aqui. Ó... É bonito, né. Uma subida... Uma montanha, sacas... Ó... Tá toda sinalizadinha Embaixo tá nascendo sol Tirando umas fotos Pra guardar Titoral e Serra Antigamente era bem pior Passava por baixo Acaba preso no trânsito Agora tá bom Vai ter mais um pedaço Tem uma emenda Esse complexo viário Ele é muito Grande O nome já diz É um complexo Bem grande Lá no fundo Vocês estão vendo Aquele arredondo Ali fica o estádio Do Grêmio Qual que é maior Será a torcida É do Grêmio Ou é do O outro O Internacional São dois times Gaúcho Que teoricamente São rivais De campo Agora eu não sei Qual que é a maior A torcida maior Se é o do Grêmio Ou se é do Internacional Os dois são Os dois são Pirâmide Aqui fica Arena do Grêmio Estádio ali A direita Mais outro complexo Vai pra cá Vai pra lá Sobe pra cá Legal Quando você vem Por lá Pula o outro Lá Que você passa Bem pertinho Do estádio Ali Bem à direita Estão vendo Ali Todo cobertão Bonito Espaço O lugar bem legal Bem na saída Que vai pra Norte Beleza Isso aí Agora a gente Começa a pegar A Freeway É tão só Deu zório Mas eu Vou parar ali No fundo Tomar um café Que eu levantei cedo E tomar um cafezão Vai pra O aeroporto Aqui também Aqui ó Avenida Farrapos Aqui Em Porto Alegre No centro Ali tem uma rua Que vem lá Da rio de área Chama-se Voluntário Eu acho que é Voluntário da Pátria Se eu não estiver enganado Ali fica Ficava Pelo menos Eu achava interessante Talvez eu fui fazer um serviço Com um primo meu ali Acho que é na rua Laçador Com a A Voluntário da Pátria Ali Eu achava engraçado Ali tem um Quarteirão inteiro Que ficam As prostitutas Dia todo Dia todo Sol a sol Ali Meio dia Segunda-feira Ficavam né E elas não Não ficam paradas Elas ficam assim Tipo Num quadrado De um Um metro E meio E elas ficam andando Pra lá e pra cá 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 Mas assim Tipo Dois passos pra lá E volta Dois passos pra cá Dois passos pra lá E volta Dois passos pra cá Eu achei estranho Que eu falei Mas o que que é isso Aí eu perguntei Lá pro O rapaz lá Que tava com nós Lá Falei Não Elas não podem ficar paradas Senão a polícia A brigada Que aqui no Novo empresa Chamada brigada Militar É a polícia militar A polícia Vem em prédio Por vadiagem É verdade Isso não é Por isso que elas Não podem ficar paradas Elas colocavam ali Um copo d'água Na marquise Da janela Das lojas Alguma coisa E fica andando ali Dois passos pra lá Dois passos pra cá Toda Chega a ser engraçado De vez Dois passos pra lá Dois passos pra cá E elas não podem parar Se ela parar ali E passar A polícia É prende por vadiagem Cara É um absurdo E elas agarram As pessoas ali Agarram literalmente Se você tá passando ali A maioria passa pro outro lado da calçada E ali é cheio de hotelzinho Aqueles quartos Pra alugar Aquelas coisinhas E elas agarram O cara pelo braço A pessoa pelo braço E puxam pra dentro Vem cá Vem cá Vem cá Vamos fazer um amor Vamos fazer um programa Vamos fazer um programa E vem Puxa Puxa Se você não quer ser agarrado Tem que passar lá Pro outro lado da pista Era assim E eu vi Fiquei 15 dias ali trabalhando E observava isso aí Que tava ali na frente Quando nós tava É Nós tava Colocando um Multidor Ali na Toyotires E a gente vê isso Elas agarram mesmo Puxam pela mão Pelo braço Elas forçam E tem uns Que passa ali Só pra Você Se sentir O picas Da galáxia Elas pegam E agarram mesmo Então ali É a rua do sexo Quem quiser procurar Ali Era ali E logo ali mesmo Acho que era na Laçador Mesmo Ali tem várias Tinha assim Várias boates Que De dia Assim Não é uma cara de pau Ela As mulheres Elas Uma mulher bonita Não era aquela bagaceira Não Toda produzida Elas ficam assim De Sobretudo De calcinho Sutiã Assim na porta Dos estabelecimentos Das boates Ali Chamando as pessoas De dia Segunda-feira Meio-dia Não tem Muito Muito ali Não sei hoje Como é que tá Mas é Um fato Interessante As meninas As meninas Que fica ali Tinha uma Que era Muito bonita Muito bonita Nossa A gente A gente ficava ali Mexendo com ela Ali Com o livro Mas Dá uma boa Porque nós também Não tínhamos dinheiro Pra chegar lá E Não era muito Sei lá Mas ela era Bonita Era uma 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 Prostituta Muito bonita Nova Bem cuidada Todas elas Ali Fica ali E elas ficam ali Andando ali Dois passos pra lá Dois passos pra cá Bom pessoal Vamos cair no mundo Agora Ah Que bichão de boca Cadê meu café Pelo amor de Deus Não sei Eu não nasci ainda Sem café Não acordei Essa aqui É a pista Chamada Freeway Deixa de ser A BR-101 Praticamente É Rodovia Freeway Logo ali na frente Você tem a Assis Brasil Que você pega E aqui ela vai Praticamente 100km Aqui a Coca-Cola Praticamente 100km Ela vai Em linha reta Assim Dessa mesma tocada São 3, 4 pistas E Quando eu carregava Motor De Pra GM Que fica aqui Em Gravataí Fábrica da GM Vinha lá De São José dos Campos Da GM De lá E trazia pra cá Rapaz Quando eu chegava De banho Nesse horário Porque saia de lá Era 11 horas Da noite 10 horas 9 horas 6 horas E via direto Chegava ali Nessa freeway Mas caindo De sono Não usava Não usava A draga Não gozei Né Essas porcaria Mas chegava ali Mas caia Uma virada Num Quede Caia Chegava ali Caia Desboteada A bolsa Não tinha jeito Parava o caminhão No acostamento Viu Lavava a cara Dava umas corrida Em volta Da carreta Pra aumentar O batimento cardíaco E daí Daqui a pouco 5, 6 quilômetros Já tá Aguantando de novo Chegava a fechar A pista Assim ó Parecia um túnel E até umas vacas Voando Ah não era bastão Ah hoje não Eixa Não quero mais saber Tô tocando a noite Hoje Pra uma eventualidade Que eu perdi o soldo Olha que der sono Eu paro de dormir Valeu pessoal Deixa o like aí Um abraço Tudo de bom Tudo de bom